Aí galera, Reinaldo, King 4x4, mais uma vez com vocês. Pessoal, eu vou fazer um vídeo agora super interessante, porque alguns clientes, amigos, estão pedindo sobre esses guinchos aqui, guincho catraca com fita, catraca. 1.200 libras, 800 libras, e ele tem catraca. Porém o pessoal pergunta se essa catraca trava tanto quando está puxando ou quando está soltando também. Aí nós vamos tirar uma dúvida, pessoal, para poder mandar o vídeo para um cliente. E aí deparamos com uma situação muito engraçada. Nesse de 800 libras, de 1.200 libras, não tem catraca para os dois lados. Deixa eu ver se aqui trava. Não, esse aqui trava. Ó, esse aqui para os dois lados, esse aqui somente para um lado, só comente quando puxa. Esse para os dois lados ele funciona, tá vendo? Olha lá, então ele trava a catraca para os dois lados. Eu vou mostrar para vocês aqui agora como funciona. Olha lá, pessoal, ó. Certo? Olha lá, agora ele travou, não solta. Aí eu venho aqui, ó. Certo? Para os dois lados. Então, 1.200 libras, trava para os dois lados. 800 libras, não. Agora nós vamos mostrar para vocês o grande que está aqui agora, eu deixei em cima da recepção. E vou mostrar para vocês agora. Dá um café? Olha lá, pessoal. Esse aqui já tem uma trava diferente, ó. Deixa eu ver como que ele está agora, o sentido que ele está aqui, ó. Ó, eu tenho essa trava, certo? Tá vendo? Então, por essa travinha aqui, eu vou enrolar ele com catraca. Olha lá. Certo? Aí ele não solta. Olha lá, ó. Não solta. Aí eu venho aqui, desço a catraca para o outro lado, ó. Até o final, certo? Olha lá, aí eu consigo soltar, ó. Lembrando, lembrando que a hora que eu for soltar essa catraca, esse aqui é o 2.500 libras de capacidade. A hora que eu for soltar essa catraca, antes de travar ela para cá, eu preciso segurar esse aqui, tá? Porque se eu fazer esse movimento aqui, ó, eu libero ela. Enquanto ela para no meio, eu estou liberando e ela vai desenrolar com tudo se tiver com peso. Então, eu seguro ela aqui, tá? E viro o seletor para o outro lado. Se não virar antes, o seletor, tanto essa daqui, quanto a outra lá de 1.200 libras. Então, nós temos de 2.500 libras, 1.200 libras e 800 libras, tá bom? Aí vocês calculam aí quanto dá em quilo, porque eu não lembro isso aqui agora, mas tem aí fácil. Libra é só colocar no Google. Libras em quilo. Aí vocês já vão ver aí o que dá, tá bom? Tem até uma calculadora para calcular. Então, isso aqui nós temos no nosso site, www.king464.com.br. O link de compra está na descrição do vídeo. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ative o sininho, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal para quem não é inscrito. Um abraço a todos, sucesso, paz e saúde e fiquem com Deus. Um abraço a todos, sucesso, paz e saúde e fiquem com seus amigos. Um abraço a todos, sucesso, paz e saúde e fiquem com seus amigos. Um abraço a todos, sucesso, paz e saúde e fiquem com seus amigos. Um abraço a todos, sucesso, paz e saúde e fiquem com seus amigos. Um abraço a todos, sucesso, paz e saúde e fiquem com seus amigos. O que é o que é o que é?